Muito bem, de volta aqui na sua TV em tempo com o nosso programa Aqui Tem. Aqui tem promoção, aqui tem preço baixo e os melhores produtos. Nós estamos aqui no Shopping São José, Manoela, nesse ambiente maravilhoso. Clima de Natal. Manoela, como é que está o horário do shopping para o funcionamento? Olha, hoje para você fazer suas compras ainda dá tempo de vir trazer a criançada toda para brincar no espaço. Eles têm uma programação especial. Dá para vir fazer um lanche aqui na Praça de Alimentação. Então, hoje, sábado, até às 22 horas e amanhã, no domingo, fique atento, porque abre mais cedo, hein? Para você fazer suas compras. Aquilo que não deu tempo de comprar antes, amanhã você pode vir aqui visitar o shopping de 8 da manhã até às 18 horas, até às 6 da tarde, que ele vai estar aberto, de portas abertas, esperando a sua visita. Aproveite e garanta o presentão do seu filhão aqui no Shopping São José. Manoela, semana de muito trabalho, com certeza, para garantir as melhores promoções para quem está em casa agora no sabadão, já é antivéspera de Natal, né? Você foi aonde? Me conta. Olha, eu estive aqui mesmo, onde nós estamos, no Shopping São José. Fui lá, sabe aonde não? Manauara Suprimentos de Impressão. Tudo de melhor qualidade e as melhores marcas em um só lugar. Vamos ver? Assiste aí. Manauara Suprimentos, aqui no Aquitem. Para você que está me assistindo nesse sabadão no Aquitem, está procurando suprimentos de informática, com atendimento especial e com aquele preço lá embaixo, preste atenção no meu recado. Manauara Suprimentos de Impressão, a loja onde estou hoje, aqui no Shopping São José. Além dessa, tem mais outros 5 endereços, com certeza, um bem pertinho de você, onde além desse atendimento todo especial e preços especiais, ofertas imperdíveis, você vai encontrar suprimentos de informática, tem impressoras, copiadoras, papel fotográfico, roteador, caixa de sonho, muito mais e, claro, com grandes promoções para você. O telefone para você ir ligando é o 3307-7388, para você consultar aquele produto que você tanto precisa, com certeza, aqui vai ter. No Aquitem, Manauara Suprimentos de Impressão para você, com o menor preço da cidade. Vem comigo. E quem vai mostrar para a gente hoje os produtos com preços especiais aqui na Manauara Suprimentos do Shopping São José é a Jeanne, ela que é consultora de vendas e a gente já tem aqui 3 produtos que vocês separaram, que estão com preço baixo, que é o menor do mercado, as melhores marcas da cidade, né Jeanne? Correto, Manu. Seja bem-vinda a todos. Vamos falar sobre o toner, né? O toner 85A é um toner compatível para impressora 1102, que custa apenas R$ 50,00. Aqui o cliente vai imprimir 2 mil cópias texto, então ele tem uma economia bem grande. E pagando apenas? R$ 50,00. R$ 50,00. Olha, gente, esse toner compatível de excelente qualidade, você vai fazer 2 mil cópias folha. Olha só essa economia. E vai pagar apenas R$ 50,00. Essas vantagens só o Manauara Suprimentos oferece para você. E o telefone para você ligar, se já ficou interessado na nossa primeira oferta, é o 3307-7388, que é a loja aqui do Shopping São José. Vamos continuar? Porque além do toner, se você aí está buscando um cartucho para impressora HP, que é uma impressora de excelente qualidade. Olha, esse cartucho é melhor impressão, há um baixo custo e está com um precinho ótimo, né, Jeane? Com certeza. Esse cartucho da HP 662 está custando apenas R$ 39,00, Manu. R$ 39,00. Correto. R$ 39,00. Onde o cliente vai fazer 100 cópias texto por cada cartucho. 100 cópias texto por cada cartucho, por apenas R$ 39,00. Seja ele colorido ou preto, olha só. Contém um cartucho de tinta colorido original HP 662 para você de 2ml, você vai pagar apenas R$ 39,00. Tem preço mais barato que esse na cidade de Douglas? Tem não. Pois é, então corre aqui para a Manauara Suprimentos de Impressão, porque além do cartucho, além do toner, a gente tem outro produto aqui com precinho lá embaixo, que são essas tintas corantes compatíveis para impressoras da marca Epson. Nós temos em várias cores e conta aí para a gente o preço que é inacreditável. Pois é, Manu. Aqui nós temos as tintas da Epson corantes e compatíveis que custam apenas R$ 6,00. O cliente vai encontrar qualidade e rendimento para a sua impressora com preço único, apenas R$ 6,00. R$ 6,00, tinta corante compatível para impressoras da marca Epson. Olha aí, Douglas. Eu tenho nas cores amarelo, tenho preto, magenta, azul. Nossa, por apenas R$ 6,00. Não existe preço mais barato em lugar nenhum da cidade. De telefone, você lembra? Eu vou falar de novo aqui, é o 3307-7388 agora. Se o meu amigo que está assistindo a gente em casa agora é dono de uma empresa, está precisando comprar um material com um grande volume, precisa que entregue na casa dele ou então precisa que ele tenha o faturamento direto no boleto. Tem essa opção aqui também? Tem sim, Manu. Nós temos o cartão de crédito, onde nós facilitamos a compra para o cliente. Temos o boleto, temos a opção de o cliente fazer o depósito diretamente da conta e assim que recebemos o valor, o cliente pode estar recebendo os seus produtos em casa. Recebe a mercadoria aí no conforto da sua casa, do seu empreendimento, não importa. Fatura no boleto em até 30 dias, 3307-7388. Agora faz o convite para quem está em casa assistindo para vir conhecer a Manauara Suprimentos. Olá, quero convidar você, cliente, a vir conhecer nossa loja aqui no Shopping São José, onde você vai encontrar preço, qualidade, bom atendimento, venha nos prestigiar aqui no Shopping. O convite está feito, Manauara Suprimentos de Impressão 3307-7388. Todas as melhores marcas em um só lugar. Está esperando o quê? Corre logo para cá. Muito bem, nós estamos aqui em um dos espaços mais incríveis de Manaus e com certeza a partir de agora as cores irão invadir a sua casa. Nós estamos aqui na BMC Tintas dos franceses, loja nova do grupo, um ambiente incrível. Nós estamos aqui no Espaço Lousa, pessoal. Esse espaço aqui, a BMC Tinta junto com a Souvenir prepararam um baita produto para você e para falar mais sobre isso, eu vou conversar com ela, com a Débora. Tudo bem, Débora? Tudo ótimo. Olha só, a Débora é consultora de vendas aqui da nossa BMC Tintas e tem aqui um produtão especial para você. Por exemplo, nossa primeira promoção de hoje. Para você que tem aí um muro que está entrando muita água, né? Está tendo infiltração, vazamento de cano na sua loja, na sua casa, no forro, no teto, na sua laje. Nós temos aqui um produto especial para isso, não é isso? Principalmente para isso, a nossa resina acrílica, que ela é um produto que embeleza, hipermealiza e protege a sua telha, as pedras e tijolos. Ou seja, com um precinho especial, que a gente vai já dizer para você, você tem aí um baita produto. Aquela coisa de deixar o muro com aquele caroncho, com aquele mofo, já não existe mais, né? Já não existe mais. Com esse produto você resolve o seu problema. Agora rende quanto? Rende 225 metros quadrados. 225? É quase um prédio inteiro, né? Isso mesmo. É muita coisa, gente. Souvenil, souvenil. Telhas, pedras e tijolos, resina acrílica. Preço? 247 reais. 247 reais para você aqui na VMC Tintas. Muito bem, Débora. Segunda promoção chegando no nosso programa. Para quem quer pintar a sua casa com o melhor preço de Manaus, com certeza é a VMC Tintas. E esse produto é top, né? Top. Melhor produto da Souvenil. Clássica Premium. Clássica Premium. Maior rendimento. É aquela que não tem cheiro, isso? Sim. Menos resfingo, mais precisidade. Rende até 340 metros quadrados. O Latão. O Latão. Meu amigo, minha amiga, vem cá, Douglas, vem cá, vem cá. Essa tinta aqui, ó. Clássica Premium. Marca preferida do pintor. Super cobertura. Menos resfingo, mais praticidade. E, lógico, tinta sem cheiro. Paredes foscas, aveludadas. Exterior e interior. O que foi, Matheus? O que foi, Matheus? O Matheus está aqui atrás das câmeras, já meio maluco. Porque ele, eu acho que deu a doida no Matheus. O que foi, Matheus? O nosso gerentaço aqui, pessoal. O que foi? Isso mesmo, né? Essa nossa tinta, né? Que é uma linha muito boa, uma linha Premium, clássica, Souvenil. E no valor de R$ 250,00, ela vai sair na promoção agora de R$ 219,00, pessoal. Deu a louca no Matheus aqui. Ficou maluco. Era R$ 200... Peraí, agora fiquei confuso. Como é que é o negócio? Baixou mais ainda? Isso, baixou mais ainda. De R$ 250,00, ficou apenas R$ 219,00, Matheus. BMC Tintas, então, segunda promoção de hoje. Eu estou louco pela terceira promoção. Simbora, então. Terceira promoção chegando. Deixa eu aproveitar, então, que o Matheus está com a gente hoje aqui. Ele está com um coração muito bom, fazendo preço bom. Matheus, terceira promoção de hoje. Sim, sim. Terceira promoção, o efeito mármore, né? Que está a tendência no mercado. 2017, levando agora para o 2018 também, né? Muitos restaurantes, muitos locais já com esse efeito, né? Sim, sim, sem dúvida. Restaurantes de Manaus, escolas, pizzarias, enfim, em geral, né? Olha que bacana. Precinho especial para a gente, então? É, o preço especial dele, dependendo da tonalidade, né? Mas ele vai sair a partir de R$ 60,00 o galão. Com rendimento de 10 a 12 metros quadrados. Nossa, bastante, hein? Isso. Por exemplo, a gente tem uma aqui... Vem cá, Douglas, vem cá. Nós temos uma aqui agora, que eu acho que está pronta. Não sei se a iluminação vai dar certo aqui, mas olha só. Eu estou quebrando aqui o nosso protocolo aqui para fazer isso aqui. Esse efeito aqui, pessoal, olha que bacana, né? Fica realmente como se fosse uma pedra de mármore mesmo. Uma polida, bonita e tal, com texturato de fundo. É lindo demais, com certeza, produto BMC Tintas. Preço para a gente, Matheus, se apete? Ele vai sair a partir de R$ 60,00. R$ 60,00. Isso. BMC Tintas em 5 endereços, não é isso? Isso, 5 endereços. Está localizado na Avenida Altas Mirim, Cachoeirinha, Avenida Borba, Manoa, Estrada do Manoa, Avenida Compensa e aqui, na Áudia dos Canceses, certo? 5 lojas para melhor te atender, com um precinho especial e o telefone de contato qual é, Matheus? Sim, sim, o telefone para contato é o 3627-7200. Pessoal, por tudo isso e muito mais no seu Natal, BMC Tintas, vem para cá! Aqui, Matheus. Ei, a gente já está aqui aproveitando esse cenário maravilhoso do Shopping São José para fazer o nosso registro de Natal, né, Matheus? Com certeza. Pessoal, aproveite, faça como a Manu, faça como a mim. Mande as suas fotos para nós aqui da sua obra de Natal, da sua família, comemorando, se preparando para o Natal, que no finalzinho do programa nós iremos fazer aqui um take especial com as suas fotos. É isso mesmo, e olha, aproveita uma dessas fotos, toma uma água, mas não desgruda, fica aqui ligadinho com a gente, porque já no próximo bloco nós temos promoções inéditas e especiais que foram preparadas neste Natal para você. Então não sai daí que a gente volta já já.